O que será, o que será, o que será o amor de Deus? O que será, 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 o que será em Deus? O que será, o que será, o que será, o que será em Deus? Ascenta de Deus, eu sou o rei. Fora a divisão de um dedinho de espalho, eu sei do que é o que o fai. Como vai ser o meu destino, já te enxerguei, logo tem o meu amor de um menino, que vai ser o meu amor de Deus. Música Obrigado, que é bom você E eu quis que você era bom Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim